Música Representantes de câmaras de vereadores, associações de municípios e escolas do legislativo municipais participaram nesta terça-feira de um encontro promovido pela Escola do Legislativo da Assembleia. O evento teve como objetivo apresentar ações, propostas de seminários e cursos oferecidos pela Escola da Alesc às câmaras municipais catarinenses. Marlene Fengler, que é coordenadora da Escola do Legislativo da Assembleia, destacou os projetos apresentados. Hoje a gente está apresentando a Escola do Legislativo para presidentes de câmaras e presidentes de associações de câmaras de vereadores. Então é a escola como um todo, as ações da escola como um todo, mas principalmente um programa do núcleo de formação política que é o CEMAP, que é um seminário para discutir. Ele vai ser feito em duas etapas, em dois módulos, aliás, para discutir no primeiro módulo temas inerentes à atuação da Câmara dos Vereadores, como por exemplo o papel do vereador, regimento interno, orçamento, as emendas impositivas. E a segunda etapa são temas que a sociedade está debatendo, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a legislação ambiental, as mudanças, competência de quem, quem tem competência do que, também o pacto do saneamento básico, que tem um prazo esse ano e que precisa ter um debate, que as pessoas também ainda têm muitas dúvidas, especialmente os vereadores mais novos. Então temas que são realmente de interesse e debate da sociedade. Já o diretor-geral da LESC, Alexandre Fagundes, ressaltou a importância da parceria da Escola do Legislativo da Assembleia com as câmaras municipais do Estado. Temos vários projetos que vão ser desenvolvidos durante o ano, então é uma oportunidade bastante bacana para que a gente converse com esses presidentes, para que eles possam levar isso para as suas câmaras de vereadores e a gente consiga cumprir o nosso papel institucional como Assembleia Legislativa, que é o fortalecimento do poder legislativo no nosso território catarinense. A presidente da Associação das Câmaras Municipais do Estado e vereadora de Pinhalzinho, Franciele Verlang, destacou a coparticipação das câmaras municipais com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A gente consegue visualizar e tratar de assuntos abrangentes e de grande importância para todos os vereadores de uma forma mais simples e mais ampla. Nós já tivemos muitas parcerias junto com a escola no ano passado e pretendemos manter essas parcerias agora para esse ano de 2023. E a gente consegue visualizar as parcerias agora para esse ano de 2023.